E agora vamos falar de um jogão com 16 gols. Mendes e Piraí disputaram ontem uma das partidas mais emocionantes dessa 27ª Copa Rio Sul de Futsal até agora. Piraí estava ganhando. Mendes deu uma bela virada, mas os visitantes reagiram e igualaram o placar. Juliano, ala de Piraí, deixou tudo igual aos 39 minutos e 59 segundos do segundo tempo. Antes do início do jogo, um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Rafael Renzel. O ginásio ficou lotado para ver Mendes de uniforme vermelho e Piraí, uma partida decidida no relógio. Os visitantes abriram o placar com apenas um minuto de jogo. E 29 segundos depois, o ala Celinho deixou tudo igual para Mendes. Juliano, de Piraí, aproveitou o passe e não desperdiçou. São duas equipes que com certeza vão avançar na competição, muito capacitada, muito bem fisicamente, um jogo muito batido a bola e realmente não para um minuto. O jogo se manteve equilibrado até o fim da primeira etapa. Todo mundo sabe da dificuldade do jogo daqui de Mendes, sabia a dificuldade que a gente ia encontrar aqui e vamos lá firme e forte para o segundo tempo. É, precisamos ter um pouquinho mais de calma, o time está bem, atacando bem, mas a gente vai ver o que o professor vai falar agora no intervalo para a gente ter a calma. E no último passe a gente vai acertar e vai sair os gols e nós vamos ficar com a vitória. O segundo tempo foi de chuva de gols. Faltando um segundo para acabar a partida, numa bola espirrada, a Piraí empatou, dando números finais ao jogo. Mendes oito, Piraí oito. O ponto que a gente arrampou aqui deles aqui vai fazer falta para eles e vai nos ajudar. Até porque a gente já jogou quatro jogos e eles vão jogar no terceiro. Mas o empate foi excelente. A gente começou mal o jogo, ficamos atrás do placar por muito tempo. Conseguimos reverter, aí parecia que o jogo era nosso. Eles conseguiram empatar aí. Aí sai meio abatido, mas estamos no campeonato. E teve artilheiro musical nesse jogão, Buiu de Mendes. Quero dedicar para o meu filho, que gosta muito dessa música, é Pé na Areia. Pé na Areia, a cabirinha, a rádio do topo, a cervejinha. E o Juliano de Mendes também lançou um pagodão. Fiz a vida pedreira do Revelação com Péricles. A gente viu aí que o ala Pablo de Piraí se machucou, mas felizmente não foi nada grave. Ele mandou uma foto para a gente, olha só. Ele está aí na maca, mas está tudo bem. O Pablo não quebrou nem fraturou nada. Foi uma luxação no tornozelo. Ainda hoje ele deve ser encaminhado para um ortopedista. Boa recuperação então para o Pablo.